e também em painéis. Nós interrompemos neste momento a transmissão da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da barragem de Brumadinho, que está ouvindo hoje dois diretores na condição de investigados. O primeiro, mais cedo, foi Silmar Magalhães Silva, que é funcionário da Vale desde 1986. Ele é engenheiro de Minas e ocupava uma diretoria da empresa ligada à área de geotecnia operacional. O segundo diretor ouvido agora é Lúcio Flávio Cavalli, que assumiu a função em agosto de 2017. Ele era responsável pela área que fazia a contratação das empresas para auditorias na mineradora. Ambos estão sendo perguntados sobre detalhes operacionais das funções que desempenhavam, decisões que tomaram na mineradora, monitoramento da atividade e ainda sobre discussões que teriam tido sobre laudos de estabilidade da barragem. Nós agora passamos a transmitir a reunião ordinária de plenário da tarde desta quinta-feira, que foi aberta pelo segundo vice-presidente, deputado Cristiano Silveira. Neste momento, o deputado João Leite faz a leitura da ata da reunião anterior e nós vamos acompanhar. O deputado Bruno Engler, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante do ofício número 12 de 2019, encaminhando o projeto de lei número 910 de 2019 do Procurador-Geral de Justiça e de ofícios. E suposto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os requerimentos números 1926 a 1938, 1940 e 1941 de 2019, e comunicações das comissões da pessoa com deficiência, de transporte, de administração pública, de desenvolvimento econômico, de assuntos municipais, de saúde, de fiscalização financeira e de minas e energia, proferem discursos os deputados Elismar Prado e Virgílio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 1940 e 1941 de 2019, e da ciência das comunicações hoje apresentadas. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos, e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para especial de amanhã, dia 4, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Com a palavra, deputado João Vítor Xavier, para nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Mensagem número 27 de 2019, do governador do Estado, encaminhando o veto total número 12 de 2019, a proposição de lei 24.259, que dá nova redação ao inciso 3º do artigo 4º da lei 12.079, de 12 de janeiro de 1996, que dispõe sobre o estágio para estudante em órgão da entidade da administração pública. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado João Vítor Xavier. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, espectadores que nos acompanham pela TV Assembleia em todos os cantos de Minas Gerais, o que me traz à tribuna hoje é uma preocupação com os rumos que o Estado de Minas Gerais tem tomado. Eu sou um democrata nato, acredito, deputado Sávio, na democracia. Deputado Guilherme, deputado Virgílio, entendo que quando o povo escolhe, o povo é soberano. Mas a escolha do povo, ela geralmente é feita com base naquilo que nós propomos ao povo durante uma eleição. Com aquilo que nós falamos ao povo durante uma eleição. E eu me preocupo muito com o rumo que está tomando o Estado de Minas Gerais, não pela falta de vontade do governador acertar, mas pela prática diferente daquilo que foi colocado durante o período eleitoral. Nós temos que ser fiéis àquilo que nós apresentamos à população durante o período da eleição. É legítimo o presidente Jair Bolsonaro defender o porte e a posse de arma? É legítimo, ele apresentou isso à população durante a eleição. Eu não estou dizendo aqui que eu concordo ou que eu discordo, mas eu estou dizendo que é legítimo, porque ele ganhou a eleição defendendo isso. É legítimo que ele fale em reforma da Previdência? É legítimo, porque ele apresentou isso como plataforma da sua campanha. É legítimo que se fale, dentro do governo federal hoje, de uma linha econômica mais liberal? É legítimo, porque essa foi a proposta apresentada ao povo brasileiro que elegeu o presidente da República. É legítimo que o governador do Estado, ele fale em propostas mais liberais para a nossa economia? Também é. O partido dele defende isso, o partido dele pregou isso desde a sua fundação até o momento em que ganhou a sua primeira grande eleição, que é a eleição do governo do Estado de Minas Gerais. Mas me preocupa o descolamento do governador do Estado com outras propostas importantes que ele fez. Eu estava no palanque defendendo o governador Antônio Anastasia, porque entendia naquele momento que o Anastasia era o homem mais preparado para governar o Estado de Minas Gerais. No entanto, deputado Guilherme, nós enfrentamos durante toda a campanha uma fala muito dura do governador do Estado, dizendo que era hora de limpar Minas Gerais. Chega desse povo do PT, chega desse povo do PSDB, chega desse empreguismo, chega de trocar apoio de cargo por apoio na Assembleia. Vamos fazer um governo técnico com seleção de pessoas técnicas, onde técnicos serão recrutados pela sua capacidade e pela sua qualidade para ajudar no desenvolvimento de Minas Gerais. sem apadrinhamento político, sem padrinho político, sem partido político, em especial esse tal de PSDB aí, que segundo palavras do governador do Estado, quebrou o Estado. Pois bem, nem bem passa a eleição, antes mesmo de nós tomarmos posse como deputados para o nosso mandato, o PSDB já governava com o Romeu Zema. E eu disse aqui, numa determinada oportunidade, que era o novo fazendo o velho que ele mesmo novo havia criticado. E que naquele momento o PSDB perdia o meu respeito pessoal, que eu não me sentia mais à vontade para continuar no partido, vendo aquilo que o partido estava fazendo. A eleição te dá lugar, a eleição te coloca no governo, como merecidamente o novo ganhou, não questiona a vitória do novo. É legítima. O povo quis, o povo escolheu. Mas tem que colocar em prática o que colocou na campanha. Eu recebi na manhã de hoje, e eu estou estarrecido com o que eu recebi, uma lista de 58 cargos, 58 cargos, da primeira linha do governo do Estado, do PSDB. Não era esse PSDB que era o problema do Estado? Porque ninguém deixou de votar no Anastasia pela capacidade dele. Qualquer mineiro, por mais simples que seja, sabia que para gerir o Estado, o Anastasia era um homem mais preparado que o Romeu Zema. O Zema podia ser até muito mais preparado como empresário, como comerciante, como empreendedor e tem todos os seus méritos. Mas como gestor público, não havia mineiro que cruzasse conosco pela rua que não dizia o seguinte, eu sei que o Anastasia é o mais preparado, mas está na hora da gente mudar, acabar com esse toma lá da cá, acabar com troca de cargos por apoio. E, de repente, o PSDB passou a liderar o bloco do governo na casa, liderar o governo na casa, e com o discurso aqui embaixo de que o PSDB não tem nada. É um apoio ideológico por acreditar porque o Estado precisa. Fui criticado por alguns, até de maneira pessoal, ofensiva, em jornal, dizendo que eu queria apenas ser do contra. Eu não sou do contra. O que eu busco na minha vida pública é ser coerente. Eu aprendi a ter coerência na vida pública. E a coerência que eu já falava há cinco meses atrás, quando eu tomei posse aqui, quando me desliguei do PSDB, está aqui a coerência. 58 cargos. E aí nós podemos passar, desde secretários, secretários adjuntos, se a gente pegar secretaria de planejamento, são só na secretaria de planejamento nove cargos, secretaria de infraestrutura, todos os subsecretários do PSDB, secretaria de Estado da Fazenda, subsecretário do PSDB, Casa Civil, subsecretário do PSDB, todo mundo. É preciso que a população mineira saiba que o novo ganhou eleição, mas que quem governa no alto escalão é o PSDB. E que por isso o PSDB hoje compõe a liderança do governo na casa. Não é à toa, não é com a preocupação do Estado. Nós estamos falando de 58 cargos de primeira linha, aqui, mapeados e nominados, que me foram entregues, que eu fiz a checagem. Desses 58, tira uma que já foi exonerada, e acrescenta outra que eu pude identificar depois que pesquisei, que não está aqui na lista. Mas são 58, da primeira linha. Tal como, deputados, o governador também bateu muito na sua campanha, e acho que de maneira equivocada, eu acho que foi um erro dele. Olha, porque os partidos têm o hábito de botar no governo quem perdeu a eleição. Muitas pessoas têm uma belíssima biografia política, disputam uma eleição e perdem, e podem depois colaborar com o governo. Por que não? O fato da pessoa disputar uma eleição, tira dela a legitimidade para depois ela compor o governo? Não. Mas não era esse o discurso de quem ganhou a eleição. O discurso era diferente. E eu tenho aqui uma lista também, de pessoas que disputaram a eleição pelo novo, e que estão no governo hoje. Então, o que tem que ficar claro é que aquilo que foi pregado na campanha não é aquilo que está sendo executado no governo. Quem governa o Estado de Minas Gerais hoje é o PSDB. Quem comanda a política pública do Estado hoje é o PSDB. Pode até se entender que as pessoas têm capacidade. Eu acho que muitos, inclusive, têm. Mas a coisa tem que ser clara. Tem que parar com a demagogia e com o populismo que levou à vitória nessa eleição. De dizer, nós vamos mudar tudo, nós vamos limpar tudo, esse modelo não serve, os tucanos não prestam, os petis não prestam, o PMDB, ninguém presta. Quem prestava era só o novo. O novo era uma ilha de moralidade num oceano de iniquidades. Ninguém prestava. Ninguém é bom. Só o novo é bom. Parecia até seita, né? E está aqui a realidade, olha. 58. Do governo tucano que foi tão criticado pelo senhor Romeu Zema na campanha. 58. Isso é incoerente. Isso é estelionato político. Isso é mentir para as pessoas só para ganhar uma eleição. Como uma série de outras coisas que nós vimos e que eu acho que naquela época eram erros dele, como a questão do jeton, como a questão dos salários, porque um secretário de Estado ganhar oito mil reais não é salário para um secretário de Estado, mas encara a questão, não faça o que não falou na eleição. Falou na eleição que jeton era vergonhoso, pagando jeton. Falou na eleição que salário de secretário era cabide de emprego e hoje virou um cabidão do PSDB. Onde é que está a coerência disso? As pessoas precisam saber quando elas votam no que elas estão votando. Qual é o modelo que está sendo apresentado a elas. E o que eu gostaria de saber, deputado Sávio, para já lhe permitir uma parte, é qual o modelo de seleção está sendo feita. Porque a seleção aqui só seleciona tucano. Qual é o modelo de seleção? Quem está selecionando? De onde veio essa empresa que seleciona? Nós temos hoje, deputado Sávio, gente indicada para a presidência da Copasa, que faz parte do Conselho de Administração de Empresa Privada. Então falam em privatizar uma empresa pública de água e esgoto, e quem vai comandar a privatização é quem comanda uma empresa privada? Onde é que está a independência disso? Onde é que está a transparência disso? É raposa tomando conta de galinheiro? Esse é o modelo que nós vamos ter? Como na educação. Eu quero cumprimentar o deputado Raul Belém aqui, deputado Pleitinho, pela coragem dele vir falar aqui. Eu conversei com gente que foi rejeitada no processo de seleção para ser superintendente de educação. A entrevista durou quatro minutos. A pessoa não sabe por que foi rejeitada, ela não sabe quais foram os critérios, ela não sabe o motivo da rejeição dela, simplesmente foi rejeitada. Como nós sabemos também que uma das empresas de seleção do governo do Estado é uma empresa feita por pessoas da iniciativa privada, da área privada, e que está colocando pessoas que vão negociar a coisa pública com empresas privadas. Então os privados escolhem quem vão negociar com eles. De onde vieram essas empresas? Como elas foram recrutadas? Qual a licitação para que elas prestassem esse serviço? Como que elas respondem a coisa pública pelo que elas estão fazendo? É muito estranho o que está acontecendo no Estado de Minas Gerais, deputado Sábia, e isso foge a tudo que eu esperava do novo. Porque eu te digo com sinceridade, eu acho que o Anastasia era mais preparado, mas eu acho que estava na hora de Minas Gerais fazer uma ruptura e tentar alguma coisa nova e diferente. Mas o que está sendo feito é pior do que a manutenção do modelo antigo, porque é o modelo antigo de forma dissimulada e de forma não verdadeira e não transparente com as pessoas. Concedo a parte ao deputado Sábia Souza Cruz. Deputado João Vitor, eu queria cumprimentá-lo. Esses são vários aspectos já mencionados por vossa excelência, mas quanto ao fato de os eleitores votarem iludidos, eu quero aqui fazer um testemunho, o meu próprio. Eu votei no governador Romeu Zema no segundo turno sem conhecê-lo, sem acreditar muito nas conversas que ele apresentou, mas é porque eu queria votar contra o retorno dos tucanos. Então, eu mesmo me frustro com o voto que eu tive no segundo turno na expectativa de que os tucanos não voltassem, como de fato voltaram, e voltaram com uma certa saudade do poder. Deputado João Vitor, me preocupa muito esse critério da empresa, tem uma empresa que se chama Vietor, como é que ela faz, porque a indicação política é passível de todas as censuras. Mas se houver um anteparo, uma chancela de uma empresa, de um governo que parece idolatrar tanto as empresas, aí pode, mesmo que a empresa use como critério, aparentemente, que é um handicap que favorece a aprovação, ter vínculos, ter históricos de militância junto aos governos tucanos. Em relação à iniciativa do deputado Raul Belém, que eu também saúdo, eu estou apresentando uma emenda, pedindo também explicações sobre o modelo de contratação da empresa Veritas, porque dentro dessa Veritas tem mais um bando de tucanos, mais uma revoada. E de petiça também, viu, deputado Sá. Na educação está uma coisa impressionante. Liderados pela Tucana, conhecida dessa casa, Renata Vilhena, que eu sempre digo que, para mim, é a prova viva que Forrest Gump não é um personagem ficcional. E está lá pela Veritas, a gente não sabe como foi contratada a Veritas, qual é a remuneração que ela paga, que funções ela exerce, tudo muito nebuloso. Então, é muito importante que V. Exª traga essa lista, e eu já estou aqui, vou passar suas mãos para complementar, tem mais um grande número aqui de tucanos também, e também de políticos do Novo, candidatos derrotados, que estão ocupando cargos, contrariando o compromisso expresso do governador Romeu Zemo, de que cargo público não era espaço para colocar candidato derrotado. Então, tem essa lista também, que eu vou passar a V. Exª. E cumprimento. Em relação à indicação da Copasa, o indicado para lá, além de ter sido presidente de uma empresa que concorre com a Copasa, chamada Águas do Brasil, ele é do Conselho da Associação Brasileira de Empresas Privadas de Prestação de Serviços de Água e Esgoto. Ou seja, anuncia-se uma eventual privatização e já coloca para dirigir a Copasa o homem que representa as interessadas em comprar a estatal. É muito esquisito isso, e eu cumprimento V. Exª pela iniciativa do pronunciamento. É uma pena não ter mais tempo para falar, gostaria de falar mais sobre esse assunto, porque tem mais dados a apresentar. Mas o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, eu não demonizo a indicação política. Eu acho que tem muito político competente. Quero citar um exemplo. O Stódio Mato, secretário de governo, um cara competente, filiado ao PSDB, mas que não chegou lá por indicação do PSDB. Já vinha distante do partido, se dependesse do alto tucanato, jamais seria indicado. Chegou lá pela sua história, pela sua competência, pelo seu trabalho. Agora, o governo tem que tratar com clareza. Não adianta ir para o microfone falar mal de político e, de bar do pano, botar todos aqui. Falar que não tem acordo com o partido por troca de espaço e um partido ter toda a cúpula do governo. Falar que não faz acordo com o partido por troca de espaço e a educação inteira, inteira, hoje, é do PT. Então, quem votou no Novo, saiba. O Novo ganhou a eleição, o PSDB ganhou a cúpula e o PT ganhou a base. Essa é a realidade do governo hoje. É isso que está acontecendo em Minas Gerais. E, para finalizar, você, eleitor mineiro, sabe essa história, esse conto da carochinha, olha, não vai ter político indicando. Nós vamos ter uma empresa que ninguém sabe que empresa é, da onde veio, não teve licitação, não tem responsabilidade junto ao setor público. escolhe quem querem para atender pedidos políticos e botar uma chancela fingindo que é técnico. Mineiros e mineiras, essa é a realidade do Estado de Minas Gerais hoje. Usam uma empresa que ninguém sabe de onde veio para chancelar indicações políticas. Na cúpula para o PSDB, na base para o PT, e, é claro, os companheiros do Novo, não é, deputado Alencar? Porque está cheio de gente que perdeu a eleição do Novo e está lá. Se fosse o nosso partido, eles estavam todos jogando pedra. Mas, como é no deles, eles são as vestais do Estado. O Novo é uma ilha... Conclua, deputado, por favor. Próximo orador, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, a presidência chama o deputado Cleitinho Azevedo. Senhor presidente, mais uma vez, inédito, nessa casa, nós vamos pedir uma parte do deputado Cleitinho, antes dele começar a falar. Boa tarde, senhor presidente. Mas, sabendo que, nessa casa, o verdadeiro presidente Alencar, vai doar a palavra para você, nosso presidente. Fique à vontade. Eu vou falar para você, Cleitinho, eu tinha certeza que ia negar, mas eu não podia completar o João Vítor Xavier. Fez uma colocação boa ali. Agora, aqui eu vi anteontem, senhor presidente. Todo mundo fala. Avião, falou que não usar, está usando. Morar no Mangabe é para fim de semana. Mineirão, aí está. Getom, eu resolvi o problema dele, do puxadinho, Cleitinho. E agora ele vetou, vamos esperar o veto. Mas a maior que tem, entre você, telespectador da TV Assembleia, que eu criei, e ele acha que, o governador acha que não vale a pena, mas que eu criei há 24 anos atrás nessa televisão. Você que acompanha agora, Cleitinho, a nossa televisão, entre no Instagram do Zema, do governador Zema, do dia 1º de março. Viu, Virgílio Guimarães? 1º de março. O governador João Vítor Xavier, ele chegou e falou o seguinte, vamos acabar com a Farc. Pegou o secretário. A partir de agora, não tem mais esse negócio de ingresso gratuito para ninguém do governo. O governo não pode receber ingresso gratuito. O governador não pode. O povo não pode pagar na sala do Palácio das Artes. Ali, aquilo. A Assembleia de Minas não tem camarote. O governo de Minas não tem mais camarote no Mineirão. Agora, se quiser ir no Mineirão assistir qualquer partida de futebol, tem que pagar. Moralização total. O Zema falou. Até aqui, ó. Tinha até que mostrar. O Zema colocou e falou, vai acabar. Presidente. Só assusto quando no último jogo do Brasil, chegou o governador Bicão. Chegou o governador Bicão. Entrar de graça é Bicão. Então, olha aqui, ó. Entra o governador sem pagar ingresso. E o pior, Cleitinho, ele e mais 32 assessores, secretário, a farra do novo, estava no Mineirão. O governador, que no dia 1º de março colocou no Twitter que ia acabar com isso, foi lá de graça. Por que ele não fez igual o presidente aqui da Assembleia que mandou comprar o ingresso? O presidente da Assembleia comprou o ingresso. Quantos foram aqui que compraram os ingressos? E o governador de Minas, de Bicão, entrando de graça. Peguem o Instagram. Então é um absurdo. Eu acho que falou demais, está fazendo de menos, está fazendo muito menos do que falou e não está mostrando ainda. Eu quero parabenizar o João Vitor. Pedir a você, que acompanha na TV Assembleia, e ao deputado Virgílio Guimarães, que entre no Instagram. O Virgílio não conhece o que é Instagram, esse negócio, Facebook. É meio ultrapassado, é um dinossauro. Desse, desse. É ultrapassado. Mas eu tenho certeza que ele, quando chegar agora, vai pedir um telefone e vai ver, Cleitinho. É um absurdo. O governador desceu o pau e entrou de graça. Agora, no jogo do América, próximo jogo do América, nós que somos americanos, nós vamos fazer o seguinte, ele vai pagar o ingresso e eu vou convidar para assistir no camarote ao meu lado, no próximo jogo do América. Mas tem que pagar o ingresso, meu governador Zema. Porque você falou que não era, é um absurdo, dar ingresso de graça. Obrigado, Cleitinho. Eu que agradeço. É importante uma fala dessa do Zé de Alencar, porque eu acho que sempre que eu falo aqui, o que a gente tem que falar, a gente tem que praticar. E é deixar uma deixa muito grande para mim. Porque eu estou muito importante nesse estado aqui, ué. Porque a gente, que deputado que mesmo ligou, me dando convite de camarote para ir lá quarta, terça-feira, e eu falei não, eu até conversei com o Léo Portel, eu falei para acabar com a CPI. Porque é muito fácil a gente fazer uma CPI da Minas Arena, e os deputados estão tudo lá, convite a Minas Arena. Que CPI que é essa? Não vem falar que só o governador ganhou, que todos os deputados ganham o camarote, com puxa-saco do lado do deputado. Então está tudo errado. Mas eu posso falar, porque minha mão é limpa, meu coração é puro. A hora que o deputado me ligou e falou comigo, Cleitinho, você quer ir para o Mineirão hoje? Não quer não. Não quer não. Se eu quiser aí, eu pago. Eu vou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou estudar os projetos que estão dando problema aqui ontem, aqui, ó. Aqui não pode voltar projetos que eu não estudei. Eu peguei os três projetos e fui estudar. E depois de estudar, fui ver o jogo. Fui ver o jogo na televisão. Então, quando eu precisar ir no Mineirão, mandar um recado para Minas Arena, para governador, não sei de onde que vier essas cortesias, eu, graças a Deus, dia 1º agora, recebo em dia, como nenhum trabalhador não recebe, mas eu recebo em dia, tenho condição de ir lá comprar um camarote e assistir o jogo. E não preciso olhar com cara feio para mim, porque cara feio para mim é fome. Já dá outro recado. Aqui você tem que sair igual no muol, já viu o Kemal Walker, do Michael Jackson, é de costas. Porque aqui é um falando mal do outro aqui, já tem um monte falando mal de mim. E se precisar de falar mal de mim, em vez de falar nas costas, pegue o microfone e vem debater comigo aqui, que eu estou disposto a debater. E debater com muita educação. Então, antes que eu falo em conversa, filhado com o meu nome, vem debater comigo aqui, fica à vontade. Obrigado, deputado Cleitinho Azevedo. Eu quero aqui enaltecer a sua presença, a sua seriedade. O seu mandato tem sido um mandato de grande relevo em todo o nosso Estado. E aqui como testemunha, do que você conversou ontem, você me ligou, melhor dizendo, antes de ontem, durante o jogo, você me ligou, dizendo exatamente isso. Léo, eu não poderia aceitar. Aonde você está vendo o jogo? Você me perguntou. Eu falei, estou vendo de casa, aqui com a minha família. E você falou, eu também. Não poderia jamais aceitar esse tipo de regalia. Porque foi com o discurso de fim de regalias que o Zema chegou ao poder. A nova política, que o Zema disse que era nova, e de nova nós não temos visto nada, porque cada dia ele retrocede. Cada dia ele volta. Cada dia ele mostra que não tem palavra. E a última foi nessa, de aceitar ingressos, para levar a sua trupe de apaniguados com pagos pelo povo. Porque quando eles vão para o Mineirão, o ingresso deixa de ser vendido. E a Minas Arena deixa de aferir lucro com aquilo. E ali, então, o Estado deixa de receber. Então, o Zema, ao levar a sua trupe, os seus familiares, eu vi que ele estava com familiares que certamente não pagaram. Eu quero convidar o governador, Cleitinho, a apresentar os canhotos dos ingressos, mostrando que ele pagou, mostrando que ele tem palavra. Porque ele disse que não aceitaria cortesia e tiraria dos políticos as cortesias. Então, quero ver. Quero aqui convidá-lo também a dizer isso ao governador, você que esteve lá anteontem, conversando com ele, e não sei se ele cumpriu a palavra que ele deu a você, de que mandaria os ônibus e faria um vídeo mostrando que você estava mandando os ônibus para Divinópolis. E certamente, creio que não mandou, né, Cleitinho? Porque não é um homem de muita palavra. Então, eu queria te dizer, convide o governador também a mostrar os canhotos do pagamento dos ingressos de Brasil e Argentina. Obrigado. Vou deixar uma parte também para o nosso amigo, João Mítio Xavier. Fica à vontade. Meu querido amigo, eu só tenho que posicionar aqui por dever da minha vida, da minha carreira, do meu ofício. Eu tenho 20 anos que trabalho com futebol profissional. No meu caso, eu não preciso de convite da Minas Arena para assistir Jogo Mineirão. Eu trabalho em uma grande emissora de rádio, eu pago, pago, todos os anos a minha carteira da Associação Mineira de Cronistas Esportivos. Sou sindicalizado, sindicato dos jornalistas e tenho o hábito de frequentar estádios a minha vida toda e nunca precisei pedir convites para a Minas Arena. Então, me sinto em total condição de fazer qualquer enfrentamento aqui em uma CPI à Minas Arena porque não estava no Mineirão, estava lá assistir o jogo, mas não estava no Mineirão a convite da Minas Arena. Inclusive, o espaço onde eu estava era bem diferente do espaço onde estavam os convidados da Minas Arena, que eram camarote, quérrimo, concombos e bebes. Eu estava lá na fila para pagar meu tropeirão e comprar meu refrigerante. Aliás, muito mal organizado, muito mal organizado. Então, eu não estava lá a convite da Minas Arena e sei também de muitos deputados que estavam lá não a convite da Minas Arena. A Minas Arena não convidou, pelo menos a mim não convidou e, pelo que eu saiba, não convidou outros deputados dessa casa. Às vezes, convidou um ou outro esporadicamente, que eu também não tenho conhecimento. Agora, quero deixar claro, o deputado João Vítor Xavier não foi ao Mineirão assistir jogo a convite da Minas Arena nem nesse e nem nos milhares de outros jogos que estive ao longo dos últimos 20 anos, seja como torcedor, porque eu adoro futebol, seja como jornalista esportivo que sou também. Parabéns, João. Eu acho o seguinte, se for convite da Minas Arena, quem administra o Mineirão é a Minas Arena. Então, para liberar para governador, para deputado, para quem que foi, é a Minas Arena que liberou. Enquanto um cidadão comum, um cidadão normal, paga um ingresso num jogo desse de 800 mil reais. Vocês estão entendendo como é que é? Quando eu falo aqui, estou aqui para bater em político, estou aqui para falar do sistema. Como é que o sistema é vicioso? Como é que o sistema é covarde? Enquanto você vai lá para ver um jogo desse, um monte de gente, eu tinha vontade de ir no jogo do Brasil, da Argentina, uma ingresso de 600, 800, mil reais, 1.500 reais. Quem que vai? Um trabalhador como vai no jogo desse, mas pode dar cortesia. Cortesia para governador, para deputado, para quem que for. É aí que está o erro. Quer dizer, faz graça para quem tem condição, para aquele que não tem condição, tem que pagar mais de 1.500 reais. E só para falar que eu tive no governador, eu jamais vou... Acho que o dia que o seu Augustinho estiver aqui, o Augustinho é a prova disso. Eu nunca fui no presidente para pedir nada para ele. Cargo que for. Então, assim, eu quero mostrar aqui o que eu falo aqui, porque eu sou novidade aqui também, mas tudo que eu falo, eu pratico. Então, se o Augustinho quiser me desmentir aqui, pode fazer o mesmo. Se o Romeu Zeme quiser me desmentir também, pode falar. Estive lá com ele, para a gente tratar sobre as questões dessa fiscalização que eu estou fazendo dos ônibus. Falou que vai entregar agora essa semana, semana que vem. E tratar também sobre os hospitais regionais. Eu jamais vou no governador para pedir cargo, para indicação. Eu estou aguentando os que têm trabalho comigo, tem que dar maior trabalho, para mim, eu ter que indicar mais gente. Então, é isso que a política tem que mudar. É o tomar lado a cá. Sabe? Eu não estou nem aí para PSDB, para PT, para MDB, para Cidadania, que é o meu, para Novo. É tudo farinha do mesmo saco, gente. Para, pelo amor de Deus, defender partido. A gente chegou nesse estado caótico aqui, o Brasil caótico, é de ficar defendendo partido e ficar defendendo política de estimação. Sabe? Agora, aqui, se o próprio, o Moro, se ele foi certo, se ele foi errado, eu estou vendo gente indolatrando o Moro. O que ele fez na justiça, se ele fez certo, ele fez mais que obrigação. Se eu trabalhar há quatro anos e que for honesto, é mais que uma obrigação. Eu quero que as pessoas me respeitem, eu não quero que as pessoas me indolatram, não. A única pessoa que a gente indolata nesse mundo é Jesus Cristo. Aí, esse amor por polícia, essa idolatria para partido, vamos indolatar o povo, vamos indolatar as pessoas. para que as pessoas partirem de partido, gente, essa briga, essa égua aí, eu quero ver quem for contra a privatização aqui, eu vou pegar a lista, a hora que vem, falar que é contra a privatização, pegar a lista e ver as indicações que tem na Copasa e na Semite. Indicação do PT, do PSDB, do Novo, do MDP, do PSL, do PQP, de tudo, vocês estão entendendo? Então, a hora que vem, criticar, a hora que vem, que fala assim, não, não deve privatizar a Copasa, não, aí a gente traz uma lista aqui enorme, mas uma lista grande mesmo, e mostra o que é a Copasa, a Copasa, sabe o que é a Copasa? A Copasa, ela é um cabide de emprego, é só isso que serve aqui em Minas Gerais, é simples você perguntar, qualquer povo mineiro hoje, faz uma pesquisa, vai em qualquer canto de Minas Gerais que a Copasa presta o serviço e pergunte se o povo, se o povo está satisfeito, alguma mudança nesse estado aqui, a respeito da Copasa tem que fazer, hoje um cidadão, para colocar um poste, já tem que pagar o poste, para colocar um braço de luminária, já tem que pagar um braço de luminária, está tudo errado, está tudo errado, se precisar de privatizar, até falei com o Zema, Zema, Copasa, mas é a Semig, pode trazer para cá, que a gente desembola aqui, a minha parte eu vou fazer, fica à vontade, Bruno. Ô deputado Cleitinho, eu queria só, concordo com vossa excelência, na questão das privatizações, acho que tem que ser muito bem trabalhado aqui nessa casa, mas eu queria só voltar na questão, que vossa excelência tinha colocado, em relação ao jogo do Brasil no Mineirão, as autoridades que estavam presentes, eu estive no Mineirão, nessa terça-feira, tive a honra de integrar a comitiva do presidente da república, e eu gostaria de dizer que o presidente da república, são os ministros, as autoridades, infelizmente, a gente vive um cenário que não dá para ficar na arquibancada, que a gente viu que tem pessoas que, infelizmente, não sabem divergir na política e partem para a violência, tanto que ele sofreu uma tentativa de assassinato, mas ele foi convidado pela organização, e eu tive o prazer de ver o presidente sendo ovacionado pelas pessoas, aos aplausos e gritos de mito, e numa posição de liderança política, o presidente não pode se distanciar do povo, confinado no Palácio do Planalto, ou no Palácio da Alvorada, então acho que foi uma posição, sim, de estar próximo do povo, acompanhando a seleção brasileira, que é o orgulho do Brasil, jogando o nosso futebol, que é o esporte nacional. Então, eu até entendo a crítica que a V. Exª faz ao governador, porque o governador, na campanha, disse que era contra esse tipo de coisa. Agora, eu faço a defesa, eu sei que a V. Exª não citou o presidente, mas eu faço a defesa do presidente, dos ministros, dos nossos líderes políticos, que estavam ali, próximos à população, representando o governo em um evento esportivo. Parabéns, Bruno, mas se a seleção brasileira é um orgulho, ela é um orgulho para você, para mim ela é um orgulho, não. Para mim é um orgulho, olha que a gente cuidar mais da saúde do Brasil, olha que a gente cuidar mais da segurança do Brasil, aí para mim é um orgulho, olha que a gente deixa de preocupar com o Estado, deixa de preocupar com as crianças, com os professores, para a gente dar importância na seleção. Sabe aonde que fez uma Copa do Mundo aqui em 2014, e roubou bilhões, trilhões, que o 7x1 foi só a justiça de Deus, para esse Brasil tomar vergonha na cara? Então, acho que está tudo errado, sabe? Vamos dar importância para quem chora, para quem está alegrando, que continue a ser alegre, mas vamos pegar essas pessoas que estão chorando, e fazer essas pessoas alegrarem também. E para finalizar a minha fala, como é que a política tem o dom para mudar, né? E eu queria aqui enaltecer o nosso deputado estadual que está aqui, o Douglas Mello, eu tive uma conterrânea minha de Divinópolis, que veio me questionar uma coisa, e eu quero mostrar isso aqui, porque eu acho que a hora da gente falar bem, a gente tem que falar. A política, quando você faz o bem, ela é uma das melhores formas que tem para transformar a vida. É a vez de me questionar que, só para terminar, está, Cristiano, presidente? E que ela pegou, estava precisando de uma cirurgia, e não conseguia fazer a cirurgia dentro de Divinópolis de maneira nenhuma. Ela tentou, fez de tudo, procurou o Douglas, no ano passado, quando eu era deputado estadual aqui. O Douglas Mello pegou, interviu, fez toda a diferença na vida dela, e se hoje ela está viva, como ela me disse, foi por causa do Douglas Mello. Então, a política para mim é isso, ela é conterrânea da minha cidade, e porque ela é minha conterrânea, eu tenho que ficar feliz por ela. Aí, eu pegar, não vou valorizar o Douglas, que fez isso para ela? Eu tenho que valorizar o Douglas, sim. Porque, mas você vai valorizar ele, você vai fazer até voto na Divinópolis. E daí, se eu tiver voto na Divinópolis, se eu for para ajudar a minha cidade, e a minha cidade melhorar com emprego, com saúde, eu tenho que ficar feliz por ele, e pela minha cidade. Então, a minha política é diferente. Quando eu vou em uma cidade, que é do fulano, é do beltrano, eu vou lá para ajudar, é para agregar, é para somar, eu não vou lá para atrapalhar. Então, vamos parar de fazer essa política de individualismo, de egoísmo, que isso não leva a nada. A política é coletiva. E qualquer deputado que quiser ir na minha cidade, para poder me ajudar a cidade, eu vou ficar muito feliz. Tem deputado que está mandando emenda lá para o Hospital São João de Deus. Eu estou esperando a sua, viu, presidente? Você foi bem votado lá, você olha para a Divinópolis. Então, eu quero que vocês mandem muito para a Divinópolis. Quanto mais mandar para a minha cidade, para mim é melhor. A minha cidade vai melhorar. Eu tenho que ficar feliz com isso. Eu não tenho que ficar triste com o Paulo disso, não. Graças a Deus, na política, é uma coisa que eu nunca vou ter. Vocês podem conviver comigo quatro anos, com todo o respeito, deputado Cleitinho, a minha ajuda ao município de Divinópolis, com todo o respeito, será definida pelo critério do mandato do deputado. Próximo inscrito, deputado, delegado Eli Grilo. Na sua ausência, deputado Virgílio Guimarães. Sr. Presidente, senhoras e deputados, senhoras e deputadas, a sessão de hoje, uma sessão, claramente, discussão dos rumos da administração pública de Minas Gerais, portanto, uma sessão, basicamente, de reflexões. Nós estamos diante e próximos de tomadas de decisões aqui muito importantes para os rumos de Minas Gerais. nós aguardamos após a sessão de votação dos vetos do governador, nós teremos, ou por envio do governo a essa casa, ou por iniciativa própria, alternativa que defenda que nós mesmos possamos fazer um programa geral para buscar o chamado reequilíbrio fiscal do nosso Estado. Por isso, é importante discutir tudo que o governo atual propôs da campanha e que propõe executar. Por isso, me parece extremamente oportuna essa discussão que fazemos. Ouvi que eu, numa entrevista coletiva, o governador se referindo ao envio de uma mensagem a essa casa, cuidando de privatização, mas também da mudança constitucional no sentido de discutir a consulta popular, uma consulta se deve ou não fazer uma consulta popular a respeito das medidas a serem tomadas. Defendo, e quero deixar isso bem claro aqui, que medidas completas como essa que envolve provavelmente o sistema de previdência social do nosso Estado, a questão da privatização, do que privatizar e do que estatizar ou manter sobre o controle estatal, sobre política de servidores públicos, inclusive sobre a nossa política tributária, são temas que estão previstos no conjunto das medidas de equilíbrio fiscal. Eu, ao contrário do que pode parecer, acredito que nós devemos fazer um conjunto e submeter esse conjunto de medidas a um referente popular. Creio que, mesmo considerando que, pelo voto, as pessoas, o eleitor, já escolheu o governante o programa a ser aplicado, mas, diante de decisões de magnitude que ultrapassam até o período da duração de um governo, nós deveríamos, sim, buscar o referente popular para que essas medidas fossem avalizadas. Não sou defensor, inclusive, presidente, de cobrar nas miudezas o cumprimento de palavras, promessas, o compromisso de campanha, o propaganda de campanha de qualquer governante. Não sou entre aqueles que acham que você pode prejudicar um Estado para alguém manter uma palavra em alguma questão de detalhe. Não é isso. Isso eu jamais faria, não sei, por exemplo, na questão do getom, do getom. Eu acredito que é uma discussão. Eu, pessoalmente, sou favorável de que isso seja feito de uma maneira criteriosa. Sou favorável. Já disse aqui de outras vezes, no governo passado sempre defendi e agora defenderia de novo. Se o governador vetar, eu tenderia manter o veto, porque eu acredito que se alguém tem uma contribuição a dar na gestão de uma empresa, mesmo ele sendo secretário, se respeitar do teto geral, os horários de trabalho e a especialidade de cada um, por que abdicar dessa contribuição e da remuneração que, aliás, estaria inteiramente dentro do teto. Mas não quero fazer dessa discussão, no embate em torno disso, é a principalidade da discussão do que fazer nesse momento. Nós estamos diante, repito e insisto, de decisões cruciais para o futuro do nosso Estado. Essa discussão da privatização, o que manter sobre o controle estatal, é decisiva. É decisiva. Nós estamos diante de saber o que fazer com o nosso sistema elétrico no Estado. eu creio que é uma discussão fundamental. Nós precisamos de manter, como foi a implantação do sistema elétrico do nosso Estado, foi necessária a criação da CEMIC e continua sendo necessária na expansão, inclusive para o desenvolvimento de novas tecnologias na produção de energia. E o sistema elétrico público é importante, como é importante também, e eu tenho defendido isso publicamente, em alguns aspectos, a participação da iniciativa privada, inclusive áreas que hoje estão sob o controle da CEMIC. Não sei sequer se a Light deveria ter sido em algum momento estatizada ou adquirida pela CEMIC. Tenho dúvidas se tem sido correta ou não. Acho que é uma discussão que tem encaminhamento discutir quais os ativos que podem ser deixados com a iniciativa privada. Acho fundamental que isso tenha que ser discutido. As usinas que a CEMIC estão prestes a perder, creio que é o momento exato para discutir com o empresariado mineiro, assumir a responsabilidade desses investimentos, inclusive para o pagamento da outorga dessas usinas e elas continuariam sobre o controle mineiro, mesmo tendo a CEMIC e uma participação minoritária nelas. Seria uma maneira de fortalecer a CEMIC e não de liquidar a CEMIC. Então, é o momento de fazer discussões com critério, com critério. Essa é uma discussão que devemos fazer. A CEMIC, a CEMIC-mãe, a ROL de CEMIC, tem que ser mantida sob controle público, porque nós temos decisões que são essenciais para alavancar de uma maneira correta o desenvolvimento do nosso Estado. Como acredito que a Copasa, que é uma empresa encarregada do saneamento básico, da água, do esgoto, em quase todos os municípios, ela precisa de continuar praticando o subsídio cruzado, para que as regiões mais ricas, onde os serviços estão implantados, na região metropolitana e algumas outras, possam continuar financiando de uma maneira indireta e importante a implantação do saneamento nas regiões mais pobres, como é o caso do Norte de Bidas, que todo ele, o Norte de Bidas, o Vale de Equitão e o Mucuri, dependem de ter investimentos mais fortes. Portanto, é uma discussão a seu tempo. Defendo, inclusive, na questão da mineração. Eu tenho uma análise reiterada aqui nesse microfone, reiterada aqui nesse microfone, nós devemos discutir concretamente a retorbada dos ativos minerais da Vale, criar uma empresa, quem sabe, através da Semig, desculpe, da Codemig, uma empresa de mineração que pode receber os ativos minerais da Vale e implantar e reestatizar, não a Vale, anular aquilo que foi feito há décadas atrás, de maneira nenhuma, mas os ativos minerais aqui, onde nós temos que ter uma gestão, uma gestão republicana com o sentimento social da gestão dos nossos recursos minerais, porque aqui, diferente de outras regiões, diferente do Pará, diferente da Austrália, diferente de outros lugares, nós temos aqui no nosso quadrilátero ferrífero, nós temos aqui uma mistura dos nossos recursos minerais com patrimônio histórico, com nascentes de água, com o nosso patrimônio cultural e, principalmente, com pessoas, com a Mata Atlântica, nós temos que gerir tudo isso ao mesmo tempo e só uma visão pública que é capaz de fazer uma gestão equilibrada de um complexo tão difícil, tão imbricado, tão necessário de ser gerido de uma maneira pública. Portanto, é a questão de ter uma gestão pública com forte participação estatal na mineração aqui que precisa ser retomada de uma maneira responsável. A mineração responsável é essencial para nós e a mineração responsável não é minerar de qualquer maneira, não é minerar de qualquer maneira, não é remunerar diretores, como é o caso da Vale, por desempenho de curto prazo. Nós precisamos de ter uma gestão pública, uma gestão responsável sobre os nossos recursos minerais. Portanto, ao sermos, talvez, desafiados a pensar o ajuste previdenciário, não estou entre aqueles que ficam de longe torcendo para que tenha que ser feita uma reforma previdenciária lá, que deixe para nós fazer aqui em Minas, fazer o ajuste que for necessário, inclusive com os ajustes tributários necessários que podem ser feitos. Nós temos espaços de ampliação de nossa arrecadação, sobretudo, através do desenvolvimento econômico, a maneira saudável de aumentar a arrecadação. Portanto, eu não tenho nenhum receio diante das necessidades históricas que estão postas para nós, desafios que ultrapassam o período de um único governo. Nós temos a responsabilidade de pensar de uma maneira maior e estratégica o que devemos fazer, inclusive apresentando propostas que seriam cabíveis de ser aprovadas por um referendo popular no seu conjunto, que ao mesmo tempo colocasse tudo aquilo que é necessário. A questão do que privatizar, o que deixar sob o controle estatal, como disse aqui. Aquilo que deveria ser reformulado em termos da gestão dos servidores públicos do Estado, inclusive na sua dimensão previdenciária. Quais seriam os vetores de nosso desenvolvimento e aí incluídos a gestão dos nossos recursos minerais. O que fazer do nosso sistema tributário? Fazer, portanto, um conjunto viável, um conjunto de medidas capazes de arrancar Minas Gerais e contribuir para o Brasil, arrancar da paralisia econômica e da paralisia no seu desenvolvimento social, como se encontra hoje. Tudo isso é capaz, é possível, cabível e necessário de passar por uma discussão pública, de passar por uma discussão aberta, não só no Parlamento, mas com a população, com a população mineira e tenho certeza que as propostas adequadas, sem demagogia, sem apelos fáceis, inclusive com desafios de medidas que podem, no curto prazo, parecer difíceis, seriam cabíveis de serem submetidas a uma consulta popular e aprovadas. Não tenho nenhum receio de repetir aqui, até porque não teria nenhuma questão partidária de curto prazo, porque nós temos que tomar medidas que ultrapassem muito o horizonte de apenas o governo. Por isso, vejo com muito otimismo as discussões que se fazem aqui, reflexões importantes. e, repito, essas questões políticas menores, isso aí não são, fazem parte do dia a dia da vida política, mas não é o que vai impedir as medidas de um governo fez ou não numa questão menor, vou aproveitar essa outra, que é que nenhum governo, nenhum governante pode, na opção, entre ser, digamos assim, entre aspas, coerente com algum pronunciamento eleitoral ou eleitoreiro, eleiçoeiro, sei lá, se ele vai com isso prejudicar o Estado. Prejudicar o Estado nunca, a população nunca. Eu não sou admirador de um presidente feito o argentino, o De La Rue, que prometeu não quebrar a paridade do peso e cumpriu a promessa. Quebrou a Argentina inteira, quebrou as empresas todas, quebrou o cidadão, quebrou, inclusive, o seu próprio mandato que foi escorraçado de lá, mas alguém o elogia por ter mantido esse tipo de promessa? Não. Diante de fatos novos, é evidente que a Argentina tinha que fazer uma reforma no seu, na sua âncora cambial e o que, se não foi feita pelo governo, foi feita pela realidade. Portanto, essas discussões são boas, são importantes, mas o mais desafiador é fazer discussões estratégicas e nós estamos diante delas. Portanto, creio que logo passado o recesso do meio do ano, será o momento de montarmos aqui uma comissão para discutir ou recebendo o governo ou não, espero até que, por iniciativa própria, nós mesmos, desafiados várias vezes, inclusive pelo atual governador, na entrevista que vi, no encontro que teve com o presidente dessa casa, dizendo que cabe ao parlamento ter a iniciativa também, pensar também, sugerir também, concordo, concordo sim, não temos que ficar aguardando o envio da mensagem do governo para que a gente possa posicionar diante dela. Temos aqui, até de uma maneira muito mais completa, de variadas experiências, variados partidos, variadas regiões presentes aqui nessa casa, para que nós possamos também ter iniciativa própria para ajudar a superar um momento tão difícil que é esse que nós atravessamos da sociedade brasileira e mineira nesse momento. É o pronunciamento que eu queria deixar aqui, um registro, no momento que vejo que não temos assim uma pauta nessa reunião e a pauta, portanto, que nos desafia é a pauta estratégica, a pauta geral que está nos aguardando, porque o Minas Gerais aguarda uma posição nossa para solucionar tão estratégicos e importantes problemas. É isso que eu queria deixar registrado aqui nessa casa, nesse pronunciamento. Muito bem, próximo orador, deputado Coronel Henrique. senhor presidente, senhoras e deputados, Minas Gerais, nessa semana, vive uma data histórica. Comemoramos, nessa semana, os 128 anos de criação da quarta região militar do Exército, a região das Minas do Ouro. eu deixo aqui o meu abraço ao nosso comandante, general de divisão Pouzin, comandante da quarta região militar e de todos os seus comandados, comandados da ativa e da reserva, que cuidam tão bem da segurança do Estado de Minas Gerais nos aspectos estratégicos de defesa nacional. As tropas de Minas Gerais são famosas por serem adestradas como tropas de montanha. Temos unidades em Belo Horizonte, unidades em São João do Rei, unidades de infantaria, todas essas em Juiz de Fora, que são os nossos boinas cinzas, prezado deputado Virgílio Guimarães, os nossos combatentes de montanha, tropas essas especializadas que brilham desde a campanha na Segunda Guerra Mundial, quando foram combater nos apeninos, nas montanhas da Itália, no teatro de operações europeu e tanto orgulho trouxeram para Minas Gerais e para o Brasil. Portanto, parabéns à quarta região militar pelos seus 128 anos de criação. Também, nesse meu pronunciamento, gostaria de fazer referência toda especial pela reestruturação que a nossa gloriosa polícia militar está realizando na Zona da Mata. Preocupado com a segurança naquela região do nosso Estado, o Coronel Giovanni já tem realizado ações desde o início do seu comando, enviando lá para a região de Viçosa tropas especializadas da capital. a nossa Rotam já realizou ações com êxito no combate ao crime organizado, ao crime violento naquela importante região do nosso Estado. como como última atitude na sua reestruturação no organograma da polícia, a nossa décima companhia independente de polícia militar de Viçosa criou o terceiro pelotão de polícia militar na cidade de Coimbra. como uma visão estratégica, Coimbra é uma cidade localizada num entroncamento de estrada que liga Hervalha, que liga Viçosa, então o nosso comandante, e aí eu parabenizo também o tenente coronel Marcelo, comandante da companhia, teve essa visão estratégica de elevar o nosso destacamento de Coimbra para Pelotão. isso irá reforçar o policiamento das fronteiras dos municípios evitando o deslocamento hoje tão marcante e tão preocupante de bandidos de meliantes dos nossos estados vizinhos que tem vindo realizar ações em Minas Gerais. Então, sucesso ao nosso comandante do terceiro pelotão, o tenente Samarino, que é da cidade de Coimbra e certamente com o amor que tem por aquela cidade e o conhecimento que tem da região irá, sem dúvida nenhuma, contribuir para a contínua melhoria dos índices da segurança lá na cidade de Viçosa e em torno e onde se inclui também Coimbra. Todas essas ações fazem parte de um planejamento muito bem feito pela nossa Polícia Militar enxergando as necessidades de cada região do Estado. estudando detalhadamente os planos de segurança e onde é importante a nossa Polícia Militar mesmo no momento de crise do Estado apresentar tão bons resultados nos índices da nossa segurança pública. Tudo isso numa visão de futuro, de elevação da décima Companhia Independente de Viçosa que é um sonho antigo daquela cidade de transformar num batalhão de Polícia Militar de Viçosa. Tenho certeza Coronel Giovanni e toda a Polícia Militar que esse é um sonho daquela população que ao longo do comando do senhor nós chegaremos a esse objetivo trabalhando juntos. O senhor conte com o meu trabalho conte com o meu apoio e sempre prestigiando a nossa gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais que esse ano completa 244 anos. Faço aqui também uma homenagem ao patrono da nossa Polícia Militar que é o nosso Tiradentes um ícone da luta pela liberdade um símbolo do povo de Minas Gerais que também representa como um integrante o Alferes Tiradentes integrante da nossa Polícia Militar. Outro tema hoje também fica aqui um convite às 20 horas nesse plenário eu como presidente da comissão de agropecuária e agroindústria juntamente com o presidente dessa casa deputado Agostinho Patruz e com o vice-presidente deputado Antônio Carlos Arantes realizaremos uma sessão especial para homenagear os nossos produtores que ganharam prêmios internacionais de produção do nosso queijo na França levaram o nome do Brasil e levaram o nome do agronegócio de Minas Gerais para todo mundo e tem dedo dessa casa nesse sucesso essa casa sempre atenta às necessidades dos nossos produtores também trabalhou nos últimos anos e vem trabalhando para que Minas Gerais possa através da sua agricultura familiar especialmente projetar Minas Gerais nos sabores de Minas aí mais uma vez a associação hoje importante com a feira que está sendo realizada aqui no espaço da Assembleia uma feira da agricultura familiar onde hoje pela manhã na inauguração dessa feira tivemos oportunidade de visitar estandes dos mais diversos municípios de Minas Gerais do sul ao norte da zona da mata ao nosso vale de Jequitinhonha está aqui muito bem representada nessa nossa feira que eu tenho certeza que é a cara de Minas Gerais pois não deputado Gilio Marens caro deputado coronel Henrique primeiro queria me somar aos cumprimentos da criação dessa quem sabe das primeiras unidades republicanas creio que tenha sido a quarta região militar de Minas Gerais ainda do primeiro governo da república tendo sido criado aqui e uma região importante como bem lembrou vossa excelência para frente para o alto montanha isso nos orgulha muito e sobretudo queria me associar na questão da produção agropecuária e do queijo a questão do queijo que também teve um outro patrono outro vulto histórico de Minas Gerais do Santos Dumont uma figura importante produtor de leite produtor de queijo ali na cidade hoje Santos Dumont o queijo do reino que é um também é uma importação de uma receita de queijo mas que foi incorporada já desde aquela época as tradições mineiras e nós o aperfeiçoamos e nos tornamos uma região importante de tantas maravilhas gastronômicas que fazemos aqui temos a nossa produção do queijo portanto fica aqui também meus cumprimentos por essa importante realização que é ao mesmo tempo que é o reconhecimento da qualidade daquilo que produzimos é aqui uma oportunidade para a Assembleia contribuir com a divulgação e com o estímulo ao aperfeiçoamento da produção leiteira em nosso estado da nossa tradição mas que pode ser também cada vez mais moderna mais eficiente e de melhor qualidade parabéns muito obrigado deputado Gilio Guimarães com a palavra deputado delegado Eli Grilo deputado coronel Henrique eu estive hoje acompanhando esse evento aqui na Assembleia e com toda certeza vossa excelência fará um grande trabalho na comissão da agropecuária agricultura e agronegócio eu tenho dito por aí que e todos nós sabemos que se não fosse o setor produtivo e o agronegócio esse país já tinha ido a bancarrota se nós ainda temos uma balança comercial um PIB pequenininho é graça a esse setor que tem ainda segurado a economia do país e eu estive ali tive a oportunidade de ver os pequenos produtores do Estado de Minas Gerais mas eu entrei nessa fala porque eu ouvi atentamente o nobre deputado Virgílio Guimarães esse decano da política mineira e ele referiu o seu queijo e quando fala assim queijo não dá para esquecer o triângulo mineiro através de Araxá Sacramento Serra do Salit e a Serra da Canastra são onde estão os melhores queijos do país queijos que foram premiados agora na França com três medalhas de super ouro com cinco medalhas de ouro vinte e duas medalhas de bronze e vinte e três medalhas de prata isso é uma demonstração de grande potência na questão do queijo mineiro e Minas Gerais sempre foi e sempre será um celeiro do queijo bom desde a época do capim gordura do Jaraguá né Virgílio que era os capins que davam o queijo de excelência ali na região de Perdiz e de Araxá e vieram aí se aprimorando com novos capins com nova pastagem e hoje Minas Gerais goza desse prestígio e dessa classificação do primeiro estado na produção de queijo nós tivemos o campeão mundial e esse campeão mundial é de sacramento né criador o produtor Vicente que sem dúvida nenhuma é um orgulho para todos nós da região parabéns pela iniciativa hoje fiquei muito feliz de ver o senhor ali naquela vanguarda dos pequenos dos pequenos negócios que são oferecidos muito obrigado muito obrigado prezado amigo deputado delegado de Grilo fica mais uma vez o convite todos esses produtores estarão aqui nesse plenário às 20 horas recebendo a devida homenagem dessa casa que é a casa do povo de Minas Gerais e ressalto também que o agronegócio ganha uma importância estratégica muito importante nesse momento em que o Brasil fecha esse acordo econômico histórico abrindo o Mercosul para o mercado europeu acredito que será uma oportunidade ímpar para que os produtos da nossa agropecuária especialmente da nossa agropecuária de Minas Gerais se projetarem para o mundo estão hoje recebendo prêmios de reconhecimento mundial e essa visão do nosso governo federal que abriu as nossas fronteiras fruto do entendimento do cenário internacional de que o Brasil mudou uma situação que estava sendo negociada com dificuldades pelo nosso corpo diplomático há muitos anos e hoje fruto da percepção internacional para a seriedade das propostas do nosso governo federal foi firmado esse convênio que certamente esse acordo com a União Europeia mudará o futuro do nosso agronegócio como eu pedi desculpa por um segundo a parte mas eu não poderia deixar de registrar também deputado coronel Henrique que hoje nós temos aqui também a feira da economia familiar da agricultura familiar que é uma feira da semana de gastronomia que mostra que também nesse segmento do pequeno produtor da agricultura familiar um avanço extraordinário de Minas Gerais como é a prova aqui na Assembleia nesse momento da nossa feira de gastronomia dentro da economia da agricultura familiar é o registro que eu queria fazer coincidindo com o seu pronunciamento como agricultor quer muito obrigado deputado Virgílio nós vimos tivemos lá deputado Alegre esteve na abertura da feira como eu disse tive oportunidade de experimentar rapadura de Itaguara experimentar queijo de ouro preto experimentar produtos de Brumadinho experimentar produtos de ouro branco de Dom Viçoso toda Minas Gerais representada através desses agricultores familiares que esse sim deputado Virgílio Guimarães precisam de políticas públicas porque mais do que produção através do apoio a esses produtores estaremos provocando uma sucessão familiar mantendo o homem no campo mostrando aos jovens que existe oportunidade de geração de emprego e renda no campo Minas Gerais nos seus 853 municípios é precursora e sempre foi referência de propostas de produção de agricultores familiares então finalizo essas minhas palavras dizendo que como presidente da comissão da agropecuária e agroindústria enxergaremos sim o pequeno o médio e o grande produtor gerando renda gerando emprego e gerando divisas para Minas Gerais muito obrigado senhor presidente não havendo outros oradores escritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião decisão da presidência a presidência nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno determina a anexação do projeto de lei número 707 de 2019 do deputado Carlos Pimenta ao projeto de lei 508 de 2019 do deputado Sargento Rodrigues por guardarem semelhança entre si a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 1942 e 1943 de 2019 da Comissão de Segurança Pública 1947 a 1950 de 2019 da Comissão de Direitos Humanos 1957 a 1960 de 2019 da Comissão do Trabalho 1962 e 1963 da Comissão de Cultura 1967 a 1970 da Comissão de Educação e 1978 da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas Publix para os fins do artigo 104 do Regimento Interno as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão do Trabalho reunião ordinária de 3 do 7 de 2019 comissão de Desenvolvimento Econômico reunião extraordinária de 3 do 7 de 2019 e comissão de Transporte reunião extraordinária de 4 do 7 de 2019 ciente Publix votação do requerimento número 378 de 2019 da Comissão de Meio Ambiente em que requer seja encaminhada ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de informações sobre quais empresas do setor de Ferroligas assinaram o termo de ajustamento de conduta com a pasta da qual ele é titular a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta em votação substitutivo número 1 as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovado em votação votação do requerimento número 564 de 2019 da Comissão de Assuntos Municipais em que requer seja encaminhado ao presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais pedido de formações sobre se houve por parte do Governo do Estado pedido de estudo para apoiar os municípios em situação de crise financeira seja por meio de novas linhas de crédito seja através da suspensão parcial de pagamentos de contratos vigentes a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta em votação substitutivo número 1 as deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontram aprovado votação do requerimento 608 de 2019 do deputado professor Irineu em que requer seja encaminhado ao Governador do Estado e a Secretária de Estado de Educação pedido de informações sobre o cancelamento do contrato dos profissionais que prestavam serviço de vigilância e segurança patrimonial nas escolas da rede estadual de ensino a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta em votação o substitutivo número 1 as deputadas e deputadas que o aprovam permanecem como se encontram aprovado votação do requerimento 1020 de 2019 da Comissão da Pessoa com Deficiência em que requer seja encaminhado ao Secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista no Estado detalhando o número de pessoas atendidas o número e a distribuição espacial das unidades de atendimento na rede de cuidados da pessoa com deficiência e na rede de atenção psicossocial e sobre a oferta de tecnologias de comunicação alternativa a esse público no Estado a mesa da Assembleia opina pela aprovação em votação ao requerimento dos deputados e deputadas com a própria munição como se encontram aprovado e o requerimento 1.200 de 2019 da Comissão de Segurança Pública em que requer seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais pedido de formações consubstanciadas em lista contendo nome posto e função do militar sobre o número de oficiais que possuem a disposição para transporte pessoal viaturas policiais operacionais caracterizadas não caracterizadas e administrativas considerando-se as graves denúncias aportadas nessa comissão durante a 11ª reunião ordinária realizada em 14 de 5 de 2019 a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação requerimento as deputadas e os deputados que aprovam permanecem como se encontram aprovado a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para especial de logo mais às 20 horas destinado a homenagear os produtores de queijo artesanal do estado de Minas Gerais pelos resultados obtidos na quarta edição do concurso mundial do fromage realizado na cidade de Tours na França levanta-se a reunião Aplausos e a rope domina